Protesto contra Jair Bolsonaro é realizado no centro de Manaus. Ato aconteceu na Praça do Congresso, no centro de Manaus. Assista agora em Últimas Notícias Manifestantes fizeram um ato contra o presidente Jair Bolsonaro, PL, neste feriado do Dia do Trabalhador, primeiro, na Praça do Congresso, no centro de Manaus. Atos em apoio ao presidente também foram realizados na capital. O grupo seguiu encaminhada até o Lago de São Sebastião. No local, as pessoas seguravam cartazes pedindo a saída do presidente e criticando os decretos que prejudicam a competitividade da Zona Franca de Manaus. Um outro grupo segurava cruzes, representando os profissionais de saúde que atuaram durante a fase mais crítica da pandemia da Covid-19. Indígenas também pediam a saída do presidente pela sobrevivência da Amazônia e dos povos tradicionais. O protesto contou com a participação de centrais sindicais e sindicatos que representam os trabalhadores do Distrito Industrial e outros segmentos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.